Durante a homenagem em São Paulo, a presidenta Dilma falou sobre o desempenho do Brasil na crise econômica e comentou os números da economia. Hoje encerramos o ano de 2011 sem abrir mão do que nós consideramos os princípios fundamentais para o país. Crescimento econômico, investimento, obras de infraestrutura, controle da inflação, redução de juros, geração de emprego, fortalecimento do mercado de consumo, distribuição de renda e inclusão social. Crescimento econômico só tem sentido se vier atrelado à distribuição de renda, à criação de melhores oportunidades para todos e sobretudo na criação de um país que nós queremos que sobretudo seja um país de classe média.